E fala aí pessoal beleza? Everton Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo aqui e dessa aí pessoal Tamo aqui com mais uma gameplay de Euro Truck Simulator 2 aqui, infelizmente o burra aqui esqueceu de salvar o save game Então papapá, então tô aqui no nível 2 ainda, joguei um pouquinho mesmo porque tinha as outras séries pra fazer Adiantar, tá, tá, tô aqui, beleza, tamo aqui com uma carga rápida né, ainda não tenho meu próprio caminhão Tamo aqui com uma carga de escavadeira de Genevieve de CH lá com o nome da empresa para Lion da empresa F lá né Nome bom pra pôr em uma empresa, beleza, vamos receber 3.120 aí, embora que bora aí né Vocês viram aí pessoal, ali mudou o local porque eu tô utilizando a beta do ETS aí E legal que tá de noite né, chovendo, duas combinação perfeita Mas beleza né, sei que o daqui é perigoso, pacas isso Ó legal, a empresa me deu caminhão, peraí que tem que arrumar essa câmera aqui Odeio caminhão que fica muito alto e muito próximo do volante Eu sei que o caminho ainda não é meu né, mas Beleza, assim já ajuda Bora prosseguir Tomar cuidado aqui pra não bater aqui né, porque Ó lá Viste? Quem viu aí, viu no espelho, viu né Se não eu volto e se vê Qual é que bateu ainda? Tirei uma fina eu acho ainda Da... Do lado direito Não, pera, lado esquerdo na verdade Mas beleza Bora, siga aí Não se viaja Ah legal, deixa eu ver né Ou esse retrovisor que tem velocidade Bom, acho que mais pra frente eu vou testar uma configuração aqui no ETS Que é do controle do mouse Já cheguei já a utilizar várias vezes já Até em vídeo já, já cheguei a utilizar Mas tinha um problema né, que era pra olhar pra câmera pra lá e pra cá e tal Que era ruim Talvez eu faço uns negócios lá que eu me lembrei Que daí teclando uma tecla tipo se dizer Já vou, tá Já vou focar pro lado já, entendeu Então Acho que vai ficar melhor assim Porque com o mouse eu acho que eu tenho uma precisão maior nas manobras Sendo que com O teclado não é aquelas coisas né Aí beleza Tamo aqui ó Tamo aqui com o Mercedes aqui Actros Bonitão Ué, na fotinha eu não tava falando que era O eixo traseiro dele Era duplo Mas tudo bem Ele é o que? Acho que é 6x4 Eu acho É deve ser 6x4 Ai vou bater Ai bati Nossa Cheguei rascando ali Rascando não tá certo hein Everton Português tá excelente Cheguei ralando ali De com tudo ali Vai filhão Só que não Ai beleza Eu não vou apertar aqui a tecla pra ver o dano da carga Porque Vai mudar meu negócio aqui do programa de gravação meu né Então Eu não quero que isso aconteça né Senão vai ficar bugado pra mim Pra mim ver Se tá gravando ou não E até mesmo vai ficar bugado pra mim ver no GPS Assim ali Porque depois vai mudar de posição Vai ir resto legal E até hoje ainda esqueci Quando eu criei a carreira Esqueci de desabilitar A fadiga né Porque eu odeio isso Atrapalha muito Na minha opinião Eu sei que não é realista né Mas Pra mim atrapalha né Porque Não tem carga aqui Às vezes eu esqueço E eu só me ferro Que nem já chegou a acontecer comigo Mas né Fazer o que né Quem mandou não dormir Quem mandou não dormir né Mas beleza Falta só mais 120km aí né Arredondando aí Vamos passar pra esse túnel Túnel de lag Por algum motivo Todos os túneis que eu passo Minha FPS cai Essas lâmpadas aí Que meu Deus Olha Minha nossa Chegou até a travar E Jesus Vamos tentar Umas quebrinha de asa Não dá Tem que mexer na configuração Da estabilidade do reboque Nas Nas settings lá do jogo Já cheguei a fazer isso E funciona Quem quiser Só procura lá Que tem lá Estabilidade do reboque Tem de 100% A 0 Eu acho Então qualquer Mexidinha assim O reboque já vai Bom dessa vez Vou frear aqui É que vocês não lembram Um vídeo que eu tentei gravar E deu ruim Mas foi pra querer Passar com tudo Nesses retornos Me ferrei Literalmente Fui de cara Com o guard rei É legal Só espero que esteja Gravando meu áudio Porque esse meu fone Aqui já tá começando A bugar Então se o vídeo saiu É porque o áudio Tá bom Senão Daí vocês não tão vendo o vídeo Opa Aquelas curvinhas ali As piores que tem Eu odeio aquelas curvas Principalmente quando Eu vou entrar nelas Pra ir pra rodovia Meu Deus Boa parte das vezes Quando eu faço aquelas curvinhas ali Eu bato a carreta Nas placas Ah legal Que ali pra frente Ali tem um contorno Sendo que não era Muito mais fácil Ir reto Não Ah não Pera aí Vamos fazer Uma onda aqui Uhul Legal Vamos gastar mais combustível Ai Vamos fazer Esse caminhoneiro Esse carro Gastar mais combustível Esse brasileiro Isso Faz o retorno Mó longe Pra gastar mais combustível É claro É beleza Tem que ele tá cheio Já Até mudei ali O sistema Ali no painel Pra mim ver Tem que tá cheinho Mesmo É cheinho Vírgula né Já gastou um pouquinho É claro Mas agora Não sei o que tá dando Nas empresas Que elas estão dando No tanque cheio Mas beleza Bora Acho que bora Aí Infelizmente Só estamos com 13 mil Isso só vai melhorar Quando fizer o empréstimo Sendo que na outra carreira Lá tava bem rico Acho que eu poderia Comprar até outro caminhão Mas Fazer o que Fazer o que É É É É Vida De ganhas E percas Mas beleza Peraí É legal Que aqui É subida Descida Subida O que Subida Não Pera Ah legal Tem outro tunel Aqui numa curva Acho que a pior coisa É tunel Porque tipo É Você não consegue enxergar Direito Que vem na sua direita Ali né Nesse caso Nesse caso É direita Né Mas Então eu acho que É Vocês entenderam Eu acho Nossa Eu tô Tô muito Tô muito zen hoje Porque acabei de acordar Pessoal Então É Já sabe Como que é a situação Já tô de férias Né Então É Dormir mais tarde Série boas Dormir até acordar Só que não Tem que ir pra gravar Everton Tem que organizar Né Pô Senão não tem vídeo Inclusive Pessoal Acho que A rotina do canal Vai mudar um pouquinho Acho que vou tirar os vídeos De segunda-feira Porque em final de semana Não tem como gravar Então Posso até tentar gravar Na sexta Mas aí vai ficar Um pouquinho corrido Pra mim Né Porque eu tenho que fazer Umas coisas É Mas aí Mas eu posso tentar Gravar na sexta Porque na sexta Eu não gravo vídeo Quem sabe Né Mas Mas beleza Né Esse vídeo que vai ter saído Na terça-feira E é nós 34km Já estamos chegando Em nosso destino Eu tenho quase certeza Que não é na Cidade Porque Pelo jeito Que eu tava lá no mapa Eu não tava bem No pinguinho da cidade Então Como eu tinha acertado Lá Era uma pedreira É lugar de escavadeira Na predeira Né Então Nossa Ai Legal né Ai Por algum motivo Pessoal Esses caminhões Com eixo duplo Aqui Traseiro Eu já percebi Que qualquer Desnível Que ele cata Ele perde muito Velocidade E as vezes pode travar Ele é uma parte Que eu tava Em off mesmo Tava jogando Fiz sair de uma empresa E tinha uma lombadinha Só que não tinha como Passar com tudo Porque senão Ia dar de cara Com a rua Então ia bater nos carros Eu tive que parar antes Vocês acreditam Que o caminhão atolou Numa mini lombada Eu fiquei WTF Como assim E a solda Tava encostada no chão Eu acho que ele Levou só um pouquinho Tipo o caminhão Não tinha força Nem pra ir pra frente Nem pra trás Então eu tive que Acabar resetando E foi triste isso É E pessoal Pra quem não sabe Pra você testar a beta É só assim Botão direito Lá no seu jogo Na Steam Propriedades Betas E vai ter lá A versão 1.22 Beta Uma coisa assim Algo do tipo Não tô lembrando Né Então é isso aí Pra quem não conseguiu Ainda ter a beta Né É muito simples Ok Tamo chegando aí já Tomar cuidado ali Né Porque mais pra frente Ele vai chegar A estrada de terra Né Pelo que eu saiba Acho que não vai ter não E tomar cuidado Na hora de descer lá Né Porque senão O bagulho descarrilha E Vral Perdeu Aí já vai se Vão lá Meus 3 mil E pouco Lá Que eu vou receber É pessoal Ainda não comprei Meu caminhão também Porque Eu não descobri Muita concessionária Então Eu vou esperar um pouco mais Em off Mesmo tá descobrindo E senão Eu vou ter Muita pouca diversidade De caminhão Pra comprar Né Então Legal que eu tô rouco Né Minha voz agora Ficou uma bosta É beleza Ô meu Deus de voz Justo agora Eu achei que a direção Caminhão agora Ele tá virando Bem pouco Do que antes Ficou um pouquinho Mais pesada Meio que se dizer Né Não a rotação Do volante Mas a rotação Dos pneus Né Vou chegar aqui Vamos ver se vai dar Pra estacionar Né Porque ele não sabe Que tem um truque Pra estacionar Pra quem não conhece As vezes dá certo As vezes não Se é que vocês me entendem Eu vou tentar mostrar Aqui para vocês Só espero que o caminhão Não atole Só que eu não posso ir Muito rápido Tá se o caminhão Subir eu vou Vou ficar aqui Nessa câmera aqui Que fica meio da hora Né Ó Pra quem já Raciocinou e já Morou já Como que é a estratégia É só fazer isso Pessoal Simples Aí ó Chega aqui Retinho E você ganha um bônus Daí Ai Viu Você ganha um bônus De boa Mas beleza Pessoal Esse vídeo Que eu vou ficar por aqui Espero que tenham gostado Nessa gameplay Desculpa Que eu tomei Com sono E toda ela Mas beleza Se gostou Deixa o seu like Se inscreva Caso não seja inscrito Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Não esquece de curtir A página no facebook E seguir No twitter Porque Boa parte Quando sai o vídeo novo Eu posto lá Primeiramente no twitter Porque já é automático E no youtube Depois de algumas horinhas Eu posto lá E é isso mesmo Espero que tenham gostado Falou Fui Tchau